O layout de uma placa densa pode ser um desafio para os projetistas mais experientes. Canais de roteamento irregulares, estratégias de fan-outs sofisticadas e componentes com footprints incomuns frequentemente não podem ser roteados usando técnicas tradicionais. Isso requer uma abordagem avançada. O OutDesigner introduz uma nova tecnologia de roteamento que ajuda o usuário a superar essas armadilhas comuns de design com segmentos em ângulo livre e arcos tangenciais. Com a habilidade de criar transições suaves e precisas ao longo de todo o traço os projetistas podem rotear nets com geometrias complexas rapidamente de forma eficiente, controlada e previsível. Precisa melhorar um roteamento existente? A ferramenta de acabamento te ajudará a ajustar traços existentes no seu design mantendo seu padrão de qualidade. E aí